Música Quero iniciar agradecendo a Deus por ele estar dando mais uma vez a oportunidade de nós podermos desejar a cada morador e trabalhador do município de Maracanã um Feliz Natal Que Deus abençoe a todos, que traga e leve muita saúde, muita paz para a residência para os lados de cada um dos que estão aqui hoje me assistindo, me ouvindo Música Música